Música Salve galera, tudo bem com vocês? A gente vai estar fazendo hoje o passeio dos quíneos do São Francisco Então a gente está aqui no restaurante Carrancas E a gente vai fazer o embarque daqui a pouco Está saindo agora umas 11h30 na verdade A embarcação Então a gente vai estar aí fazendo o embarque E claro, no passeio eu vou estar mostrando, falando tudo para vocês Vou estar deixando o guia, explicar o rolê Explicar o passeio e vocês vão acompanhar tudo por aqui Então fica aqui nessa nossa parte Mais uma parte aqui da nossa estadia em Piranhas Tá bom? Então a gente vai estar aqui mostrando tudo para vocês, ok? Aquele ali é o nosso catamarã No qual a gente vai fazer Vai conhecer os quíneos do São Francisco Aproveitar um pouco lá Patativa do Açaré Então a gente vai fazer o embarque aqui Nessa outra parte E aí eu vou estar mostrando tudo para vocês Explicando, dando aquela informação aí para vocês Que o guia também do passeio ele vai estar mostrando, fechou? Então vem comigo que hoje o passeio está espetacular Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí tem serviços de bordo Você pode pedir o seu espetinho Você pode pedir a sua cerveja A sua caipirinha, a sua caipirosa Se inscreva no canal Então vou encerrar no canal A gente volta com mais novidades Aqui no canal Tchau.